PipeCast Brasil! Brasil! Boa noite caros confrades Bem-vindos a mais um PipeReview, quase que eu esqueço o nome do quadro Eu ia chamar de Rapé Review, sei lá, que iria fazer alguma brincadeira Porque hoje nós vamos falar novamente de Rapé Tivemos um breve intervalo de um sábado, mas voltamos com tudo para os Rapés Não é mesmo meu caro Trauer? Com certeza E mais uma vez, Rapé Xingu de Cravo Mais uma vez, Rapé de Xingu? De Cravo não, né? Primeira vez, pela primeira vez Inédito na televisão brasileira Na TV brasileira, na internet Não, na internet não deve ser Errou! Errou! Cara, se eu tivesse uma mesinha de som igual a do Brian, eu ia ser insuportável É, Deus não dá asas às cobras, né? Não, o Brian já é meio insuportável com essa mesa Bom, galera, então temos aqui mais um Rapé É, oferecimento da Tabacaria Alconfrade Muito obrigado, meu caro Alexandre, minha cara Delx Pela, pelo presente aí, né? Estamos quase no final da saga de experimentação de Rapés Porque nós estamos com todos os aromas da Xingu A gente já fez um monte aí E esse aqui eu já não sei nem mais qual que é Deve ser o décimo primeiro, o décimo segundo Deve estar nesse patamar aí Por aí, por aí, já passamos de 10 com certeza Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Um Rapézinho mais escuro, assim, né? Marronzinho É, é de cravo Não dá pra negar É cravo E ele tem, eu não sei, mas parece que tem um perfume junto, cara Um negócio diferente O que ele tem ali, Brian? Tu consegue ler pra nós? Vamos ver O fabricante diz que ele contém Fumo, cravo e mentol É Dá pra sentir bem o cravo E não sei se o mentol Bem, bem facinho, né? O mentol fica quase escondido, né? Atrás do cravo ali Mas é incrível, né? Porque realmente esse adocicado do cravo, né? Ele é bem evidenciado, né, cara? Sabe o que eu senti aqui nesse... Mas aí é do tabaco, eu acredito Eu senti um pouco de cacau nesse tabaco Bem suave Ah, cara, eu tô com... Sabe aquele cacau mais dark, assim? Mais forte, 70% Um chocolate mais assim? É, pode ser do tabaco Até porque Pode ser do tabaco Pode ser que é o tabaco que eles usam aqui pra fazer o rapé A umidade deles, o que vocês acharam? Eu achei um pouco úmido, assim, perto de alguns outros que a gente experimentou também, né? Deles, né? Não é muito seco, mas não é muito úmido Também não serve... Aliás, ele não tá tão úmido assim Sabe como que eu vejo a umidade? Vocês vão dar risada Eu vou ensinar pra galera que tá vendo a gente aqui, ó Eu pego a colherzinha do cachimbo, né? A ferramenta 3 em 1 Mergulho no rapé E tiro, ó Você pode ver que Ela dá uma leve su... Opa, aqui é uma leve sujada, tá vendo? Significa que a umidade dele tá... Tá interessante e grudando na colher, né? Não, não, sim Nessa questão de umidade Apesar de eu achar que é um... De forma geral, o rapé é seco, Brian Né? Sim, sim É que teve alguns que a gente pegou da Xingu Que eram mais secos ainda Ah, sim Comparando com certeza Bom, vamos na experimentação, né? No nariz dá pra sentir o mentol, agora Cara Realmente os dois De cara O cravo, né? Você sente aquele... Aquela punjança do cravo O adocicado Agora é engraçado que o adocicado agora fica no fundo, né? Não fica tão evidente Mas aí você sente o mentol E o... Aquela potência do cravo, né? Assim Bem interessante, rapaz É, pra mim veio... Veio... Cara, bom Cara, esse é um baita tabaco honesto, né? É cravo, cara Cara, quem gosta de cravo isso aqui... Meu Deus Prato cheio Olha, hoje eu espirrei demais com renite Tá? Hoje foi um dia bem difícil pra mim E deu uma abertura na narina, cara Pra mim também Isso sim, né? O mentol não adianta, né? Esse rapézinho com essa moagem mais fininha, assim E com o mentol, cara Pá, é tiro e queda Tiro e queda Muito bom Gostei Achei, assim É bem o que o Maurício falou E que o Trav falou É bem o que é a proposta dele Ele tá te entregando o cravo aqui Pra quem gosta É bem forte Eu diria Não é forte de ruim Mas é bem forte o aroma de cravo, né? Se o cara não gostar de cravo Nem chega perto Agora, se gostar também É um prato cheio aqui Muito bom mesmo Com certeza Eu não gosto nem desgosto de cravo Pra mim é um condimento bacana Eu gosto em algumas sobremesas, né? Eu gosto também Olha Pra mim o mentol Não que ele esfumiu Mas ele deu uma Uma leve Ele abriu mais as portas pro cravo, sabe? Ele ainda tá Como é que eu vou dizer? Ele ainda tem Aquela questão do gelado Tá? Mas o sabor não Mas o cheiro do mentol Deu uma saída E agora eu tô sentindo Bem mais um cravo gelado, sabe? Sim Eu não sei se É porque eu passei por uma gripe Semana passada Mas eu não tô sentindo Aquela refrescância Tão grande Quanto Sei lá No mentolado mesmo Ele Ele traz o mentol aqui Porque realmente abre As vias aéreas Mas não tô sentindo aquele gelado Que nem alguns outros Não sei Posso estar errado Tô errado? Não Ele tem menos mentol Do que os outros, Maurício É, né? Tem menos Realmente No aroma ali Na latinha mesmo É difícil até De perceber o mentol ali É bem mais o cravo Mas é engraçado De repente Realmente tá com uma quantidade menor Mas é engraçado Que É percepção minha, tá? Mas Ficou uma mistura Bem casada aqui, sabe? Não É Ficou bom Ficou linear a mistura, sabe? Bem legal E Esse, por exemplo Aqui Esse não me deu Gotejamento Na verdade Ele abriu a narina E ficou o nariz seco Os dois E é o que eu utilizei duas vezes Em cada É Pra mim aqui Tá dando um pouco De gotejamento Mas também Eu tava gripado Semana passada Não sei, né? É Uma narina tá muito bem aberta E outra tá muito bem fechada Então Tá daquele jeito, né? A nariz também tá zoadaço Eu gosto Eu gosto que o Trau E todo Todo O review de Rapel Ele fala a mesma coisa, né? Tava Tava com atacado Da Rinite Hoje Não sei o que Todo Todo sábado Ele fala a mesma coisa Olha Você tem o mesmo problema Que eu Ah, mãe Eu não falo Todo dia Eu não me ataca Todo dia A Rinite Ah Para de reclamar Não Eu não tô reclamando Estou fazendo uma constatação Que constatação Que nóia Mas é um rapé Com aroma persistente também, né? Persistente Ele fica na narina Eu até dei uma tirada no excesso E continua com o aroma forte Sabe o que ele me lembra, assim? Por causa do que você falou De sobremesa e tal, Maurício? Lembra aquele arroz doce Uma canjica Que a galera usa cravo, né? Para fazer Por causa do dulçor E por causa do cravo ali Misturado Ele me lembra Uma sobremesa, realmente Né? Cara Tá bacana Tá bacana Vocês Vocês aromatizar Aromatizar Vocês harmonizariam Com alguma coisa? Eu com chá e cama Cara Eu tô Um chazinho Um chazinho De canela Não Um chazinho de canela Rapaz Eu tô brincando Porque Agora eu acabei de assuar o nariz E trancou de vez Sabe com o que Que eu harmonizaria Isso daqui? Com um baita De um chocolate quente Rapaz É Boa pedida Vai bem Aquele bem cremosão Sabe, Trav Da onde você morava Lá no interior Que é referência É referência É Aí vai bem Lá de Monte Verde? Monte Verde É Um abraço Para as pessoas De Monte Verde Que estão nos assistindo Temos um grande público Lá em Monte Verde Abraço, galera Isso aí Mas bom mesmo Gostei Gostei, cara Gostei E quanto que tá saindo Esse rapaz, Maurício? Quatro pila Ou Quatro reais Para você ir do Brasil Quatro reais Lá na tabacaria Oconfrade Ponto com Baita pedida Como a gente Vem salientando Sempre aqui Vale a pena Você pegar Este aroma E outros E experimentar Todos A gente tá fazendo Review aqui Mais pra divulgar Para você saber Que existe Porque é mais fácil Comprar e experimentar Do que Porque é tão barato O custo-benefício É muito bom Com 60 reais Você compra Todos os rótulos Da Rapé Xinguo Todos os rótulos E se você comprar Se tiver algum Deles Que você gostar Muito E quiser comprar A caixinha inteira Deve ser 12 latas 10, 12 latas Vai sair por menos De 3 reais Cada um Então tem Rapé Para a vida toda Por muito pouco Dinheiro mesmo Vale Muito Dependendo De quanto Uma pessoa Usa de Rapé Vamos supor Que seja Uma pitada Por dia Cara Uma lata Dessa Vai Durar seguramente Um mês Mais de um mês Mais de um mês Mais de um mês Então assim Quatro pila Vai dividir Isso por 30 dias 40 dias Para você ver É nada É centavo É nada É o que eu falo Rapé É a forma Mais barata De se consumir O tabaco É até Até os rapés Um pouco mais caros Já valem a pena Então esses aqui Que eu digo Tranquilamente Sem errar Cara Altíssima qualidade A moagem Desses rapés Volto a salientar É excelente Não tem aquelas Bolinhas Não tem Impurezas Ali no meio Então são rapés Bem feitos Por quatro pila Vale muito a pena Cara Engraçado que Agora Voltou de novo Agora estou sentindo O nariz Né O Como é que se diz O nariz está livre De novo Né Então é um rapé Que eu até indico Se você estiver com Remit Vai que vai É Todos esses Com mentol Vai dar o mesmo Resultado Vale a pena Tá aprovado Brasil E aí Brasil Tá aprovado Brasil Para mim tá aprovado É mais um Eu não sei onde que eu colocaria no meu ranking Para falar a verdade Mas acho que vai ficar ali mais para metade da lista Porque o cravo não é algo que me chame tanto atenção Assim no aroma para um rapé Mas está ali Está muito bom o aroma Então ali na metade do meu ranking Está bem colocado Eu a mesma coisa Maurício Metade do ranking Eu colocaria entre sexto e sétimo lugar Porque eu utilizaria ele como rapé de sobremesa Acho que casa muito bem Boa Boa Então fica a dica meus caros Lá no confrade.com Você consegue este rapé e muitos outros Além de tabaco Mais do que você quiser para a sua melhor fumada Tá Esse rapé 4 pila Tá bom Fica a dica No mais Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse conteúdo Se você gostou Temos muito mais conteúdo nesse canal Todas as terças-feiras ao vivo Às 20 horas Consuma sem moderação o conteúdo O conteúdo Tá bom galera Até a próxima Tchau tchau Valeu Tchau pessoal Pipecast Tchau 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 Pipecast